Em poucas palavras, lembrar da importância que as commodities têm, tiveram, têm e terão na história econômica brasileira. É muito oportuno a gente ter esse encontro, esse debate, estabelecendo o contraditório. Nós temos também feito várias iniciativas como essa, de aliar a ciência econômica no seu mais estado atual. É um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os faladores que vêm de lugares diferentes no mundo. Então, nós devemos começar de certo. Então, eu convido o Rob Engel e a Edgeman para apresentar os papéis. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer muito a Valais e a Fundação Jutulio Vargas por sponsoring e por fazer esta conferência. Eu gostaria de agradecer muito a Valais e a Fundação Jutulio Vargas. Eu gostaria de agradecer muito a Valais e a Fundação Jutulio Vargas.